Olá, bom dia! Boa tarde, seja bem-vindo à nossa live do Meio Dia com o Rafa. Fica aqui para a gente falar sobre perdão, três etapas simples para você se perdoar. Olá, queridas, queridas e queridos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindês. Esse lance de gênero nós temos que respeitar, né? Saudades, Rafa, Glaucia. Oi, Glaucia, que bom, querida, te ver aqui. Pois é, o tempo voa, né? As pessoas, quando não me procuram, né? Eu fico feliz, porque é sinal que não está precisando. Sinal que a vida está fluindo, que as coisas estão acontecendo, né? Muito bom. Bom, queridas, estou falando isso porque eu atendo como terapeuta, né? Então, tem pessoas que me procuram. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho terapêutico, me manda mensagem no direct. Ou clica lá em atendimento terapêutico no link da bio do meu Instagram, tá? Ah, que coisa boa, que coisa boa. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde. Essa é a nossa live do meio-dia. Todas as terças-feiras eu estou aqui com você ao meio-dia, trazendo sempre conteúdos para ajudar você no seu autoconhecimento, a ensinar você, a compartilhar com você como é que eu vivo o meu dia-a-dia. Então, me acompanha nos stories também, é muito importante. interage nas minhas postagens, tem muitas postagens legais, recebo muitos feedbacks positivos de que está bonito o nosso feed, com bastante conteúdo interessante, com bastante conteúdo bom, né? Então, a minha proposta é sempre trazer para você que autoconhecimento é importante. Ele te liberta para que você tenha mais liberdade de escolha. Autoconhecimento, ele é importante para que você tenha mais traga, mais coerência para a sua vida. Olha só, a Glácia está aqui contando que tem muitas novidades. Rafa, ótima galera, fiz ótimas terapias, super recomendo. Melhor terapeuta da vida. É, eu faço um trabalho terapêutico, onde eu junto ciência e espiritualidade. Então, facilita o nosso acesso, porque espiritualidade nós também somos, né? Nós não podemos negar o nosso lado energético, o nosso lado espiritual. E que se a gente vai pela medicina tradicional, materialista, não olha você como energia, não olha você como um todo, não olha você como alma, como espírito, como um ser humano que às vezes está ali com um processo mental que precisa ser trabalhado, que aquela cura no corpo acontece, né? Graças ao bom Deus, tem muitos médicos, principalmente em Belo Horizonte, tem médicos quânticos. É esse o termo que eles usam, médicos quânticos, medicina quântica. Porque eles tratam de você na energia mesmo, né? Então, muitas pessoas não veem com bons olhos isso que a gente está falando, principalmente cientistas. Mas fazer o quê? É o caminho que está trazendo autonomia, que está trazendo liberdade para as pessoas, né? Mudança de vida financeira, relacionamentos, enfim, no modo geral, né? Bom, queridos, estou eu aqui falando um pouquinho, enquanto você vem chegando, nossa live do meio-dia. Hoje nós vamos falar como se perdoar em três etapas. Então, vamos moer o bico? Hoje eu coloquei no story lá a importância de a gente cuidar do nosso corpo, né? Eu falo muito da mente, falo muito das emoções, falo muito do espírito, mas o corpo físico, ele é... Quem me conhece no presencial, quem já fez terapia comigo ou me conhece no dia-a-dia, sabe o quanto eu falo do corpo físico que nós precisamos acertar a nossa humanidade. Para isso, precisamos cuidar dela, né? Então, cuidar desse corpo é importante. Se arrumar, né? Passar um trem para cuidar da pele. Queria que minha pele fosse assim, igual até aqui, ó, na live. Cuidar, né? Tem que cuidar. Bom, meus amados, então, meu áudio está legal, meu vídeo está bom, estou dando uma movimentada no meu cenário, de vez em quando você vai ver umas coisas meio diferentes acontecendo, tá? Tudo isso para trazer uma melhor imagem, um melhor conteúdo, uma melhor experiência para você de estar aqui comigo, né? Cada vez se torne cada vez mais agradável estar aqui comigo. Não só... Ah, tem o podcast também, se você não conhece, Autoconhecimento Liberta, tem mais 70 episódios. Se você já devorou todos os episódios, assiste de novo. Tem muita coisa boa ali que dá para repetir e sempre é atual. As informações sempre vão ser atuais. E se você ainda não conhece, link na bio do meu Instagram, você vai encontrar lá, podcast, Autoconhecimento Liberta. Tem meu canal no YouTube e tem aqui, aqui no Instagram, né? Bom, estou recebendo já os feedbacks de vocês, que está tudo ok. Pessoal, vai interagindo comigo, vai mandando suas mensagens, vai fazendo seus comentários, conforme eu vou trazendo para vocês os conteúdos, tá? Clica no coraçãozinho, puxa, se você puder interagir nesse coraçãozinho, nas mensagens, quando vocês escrevem aqui sim, não, sabe? Vai interagindo comigo. O Instagram começa a entregar para mais seguidores. Para quem está pela primeira vez aqui, por favor, eu gostaria que falasse eu estou pela primeira vez ou eu. Para eu saber quem é que está pela primeira vez. Por que que sempre eu falo disso? Quem me acompanha nas lives sabe, toda vez o Rafa fala isso. Boa tarde, Pathy, Jean, boa tarde, queridos. Boa tarde, Léo, Cissa, Eulani, Borges, Nayara, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, queridos. Quem chegou pela primeira vez aqui? Já comecei. A Amanda mandou aqui. Eu. Por que que eu falo sempre disso? Porque todos os dias eu estou recebendo novas pessoas me seguindo no Instagram. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Rafael Bardini, eu sou terapeuta quântico. Eu me chamo de cirurgião de consciência médico de almas. Teve um momento dos podcasts e até das terapias que algumas pessoas me falaram, cara, você é médico de alma, você cuida da alma das pessoas. Isso é tão necessário nesse momento. O conteúdo que você traz mexe na alma. E pela própria ciência, o que a gente mexe no campo, no campo quântico, você altera na vida real, você altera na matéria. Então, cara, eu falei, meu, tem tudo a ver, né? E aí eu falei, ok, eu sou médico de alma, tá? Mas o que é que eu faço? Eu comecei a ver que o meu trabalho é uma cirurgia na consciência. Que hoje nós vamos fazer essa cirurgia em você. Tá afim? Vamos fazer esse trabalho? Médico espiritual? É isso aí, né? Cirurgia espiritual? É hoje, nós vamos fazer uma cirurgia espiritual. Pode se chamar disso. Mas eu chamo de cirurgia na consciência. É um trabalho quântico. É um trabalho nas suas frequências. Percebe que só o fato de você estar aqui, não só comigo, mas com nós. Nós somos 18, no mínimo, aqui. Só de você estar aqui, percebe que a energia já mudou? Percebe que alguma coisa já tá diferente? Gente, pois é, já estamos trabalhando no campo quântico. A troca de energia, de informação, a cirurgia já está acontecendo apenas com a nossa presença. E a Cíntia colocou que preciso. A Cíntia, ela é uma aluna do método Liberdade de Escolha Turma 2. E percebe? Eu adoro aluna assim, ó. Que tá lá no curso, mas tá aqui também, tá aprendendo junto, né? Cíntia, hoje a nossa aula vai ser sobre a frequência, ponto zero. Vou falar muito sobre frequência, sobre vibração, escolha da informação, um ser iluminado. Você vai aprender isso lá hoje, tá? Então não falte. E pra quem faltar, tá tudo bem. Você tem gravado. Bom, meus amores. Você, quero te fazer uma pergunta. Nós vamos fazer uma live então agora. Vamos começar agora. Esse tempinho todo de introdução até pras pessoas irem chegando. Então curte, compartilha com alguém que você sabe que tá precisando escutar isso. Alguém que tá precisando se perdoar. Como se perdoar em três etapas. Então eu vou dar três passo a passo pra você. Que é uma forma que dessa vez eu achei outros caminhos pra te entregar isso. Porque eu já falo disso. Mas eu achei outros meios um pouco talvez mais simples de te entregar isso. Três etapas pra você se perdoar. E aí pra isso eu gostaria de saber. Você carrega alguma culpa com você? Essa culpa pode ser eu me sinto culpada ou frustração. Nós vamos falar na semana que vem. Mas tá conectado. Eu me sinto culpada ou frustrada porque eu vejo que frustração e culpa andam juntas. Tá? Então eu vou falar culpa. Você se sente culpada porque você não realizou aquilo que você queria realizar? Você teve que abrir mão de tudo pra ser mãe? Ou pra ser um pai? Um dono, né? Um pai de família? Uma mãe de família? Você se culpa por uma coisa do seu passado? Alguém morreu e você não teve a oportunidade de falar o quanto você amava? Cara, coisas do dia a dia. Porque tudo isso aí, todo mundo tá bem... Sabe bem o que é isso, né? Você sente culpa porque um dia você falou de um jeito com a sua filha e a partir daquele dia ela nunca mais olhou na sua cara e já tem 20 anos. 10, 5, um mês, uma semana. Não importa. Você tem algo que você carrega com você que você se culpa por isso? Que você se cobra? Que você deveria ter feito diferente? Pode ser uma coisa fresquinha, ou seja, de ontem ou de agora mesmo. Antes de você chegar nessa live, você fechou um cara no trânsito e você não queria ter feito isso. Puta, eu me senti culpado porque fiz mal pra ele. Eu não queria ter feito mal pra ele. Entendeu? Qualquer coisa. Porque é importante que você busque... E cara, se você falar que você não tem culpa de nada, eu acho melhor você dar uma cavucadinha porque encontra. Sempre você encontra alguma coisa, né? Porque nós seres humanos estamos sempre em busca de melhorar. E pra melhorar é porque não tá bom. E o que não tá bom? Eu carrego alguma coisa aqui comigo que eu não estou aceitando, que eu não estou... Culpa, às vezes, de você não ter se posicionado na hora que era pra ter se posicionado. Entendeu? Culpa porque o seu marido te traiu. Cara, quantas mulheres se sentem culpadas porque o marido traiu? Quantas pessoas que sofreu abuso sexual, ou abuso de qualquer forma, físico, mental, emocional, qualquer tipo de abuso. Espiritual, nossa, quantas pessoas são abusadas espiritualmente, energeticamente, por outras, e se sentem culpadas porque se foi abusada, tá? Percebe que a culpa, ela está em qualquer coisa. Ah, eu fui no mercado e não comprei o que eu queria ter comprado. Derrubei esse copo no chão. Qualquer coisa, tá? Então, é importante pra que você consiga compreender. Ah, Rafa, eu tô aqui na sua live, mas eu não consigo achar nada. Então, escuta o que eu vou te falar. Absorve isso que eu tô trazendo pra você, porque pode ser que alguém no seu dia vai precisar dessa informação e que você vai ter escutado o Rafa falar dessas três etapas, que talvez faça sentido pra você. Ou você mesmo, escutando o que eu vou falar, você cria a sua própria etapa. Nossa, é fantástico, tá? Porque eu também não sou o dono da verdade. Eu só trago a minha forma de ver a vida. E você pega aquilo que eu... E o que é que eu fiz, né? Como eu fiz, eu peguei um pouquinho de cada mestre. Hélio Couto, Silvana da Cunha, Cristina Di, Mood, Amity Goswami. Eu vou pegando um pouquinho de cada mestre. Jesus Cristo, Buda, Lao Tse, Taoísmo. Eu pego um pouquinho de cada mestre e fiz a minha... A minha homeostase, o meu equilíbrio em todas essas informações e compartilho com você a minha linguagem. É o que eu fiz. E é o que você também pode fazer, né? Então, se você não encontra nada, não tem problema. Escuta, participa aqui, interage, que é importante. Até pra eu saber, é um termômetro, né? Pra eu saber como que vocês estão. Então, vamos lá. Eu recebi até agora só um sim aqui da Nick Nonato. Nick, parabéns pela sua coragem de se expor, tá? Porque nem todo mundo tem essa coragem de falar que sim, eu sinto culpa. Mas é importante que você encontre algo que você se culpa. Seja do passado, seja do passado longe. Seja de um passado mais aqui até alguns anos. Ou seja de um passado agora mesmo. Entende? Alguma coisa é importante você olhar pra que você vai comigo no passo a passo. Feito? Vamos nessa? A Mili começou a santo. Sim, eu sinto culpa. Ah, beleza. Tá chegando aqui. É, porque bem-vindo, gente. Bem-vindo. Somos humanos. Negar que você sente culpa não faz você resolver o seu problema. Saiba disso. Ai, eu não sinto culpa de nada. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, tem uma culpinha. Pica de tica. Mas tem. Pode ser lá da sua infância. E você tá com 60 anos hoje. Cara, existe alguma memória. Alguma memória de culpa você tem. Porque quando eu falo culpa, você sabe o que é culpa. Ah, eu sei. Culpa? Ah, eu sei o que é culpa, Rafa. Se você sabe, é porque você já sentiu. Porque você já vivenciou. E será que você se perdoou? Será que você se perdoou? Essa é uma pergunta que eu te faço. Sim, demais. Sim, muita. Sim, eu sinto culpa. Olha que ótimo. Tá chegando as mensagens aqui. Eu espero que eu não esteja tão atrasado no delay com vocês, né? Eu acho que é vocês que não quiseram ter coragem de responder. Mas que uma amiga respondeu e abriu o caminho. E aí eu te pergunto. Essa culpa que você sente, você já resolveu? Será que você já resolveu essa culpa? Porque pôr pra debaixo do tapete. Deixar pra lá. Ah, eu já perdoei. Hum, será? Será que você já perdoou? Quando você lembra disso, como que você sente no corpo? Lembra desse movimento que você se sentiu culpada. Lembra da história. Percebe que tem uma história. Tem um filme que roda na sua tela mental. Quando eu falo pra você, lembra da história. Automaticamente você se vê naquela situação de novo. Quando você se vê naquela situação de novo, como que você se sente? Envergonhada? Envergonhado? Hum, tem um pouco de raiva aqui. Ou, ah, eu sinto ainda um pezinho de culpa. Ah, eu sinto uma vergonha. Hum, a vergonha tá com a culpa. Conectada com a culpa. A vergonha, ela vem porque eu me sinto culpado por eu ter feito o que fiz. E aí eu me sinto envergonhado. Nossa, como assim eu pensei isso? Como assim eu tomei essa atitude? Como assim eu tomei essa decisão? Como assim eu fiz essa escolha? Nossa, tava tão na cara. Tava mais na cara do que barba. E eu não vi. E aí eu me sinto envergonhada. Envergonhado. Sim ou não? Tão me acompanhando? Tá vendo que é uma cirurgia na consciência? É um passo a passo. É assim, ó. É devagarzinho que a gente vai chegando lá. Mas a gente chega na raiz da coisa. Que é no ponto principal. Porque... Vamos lá então. Já estou, tá? Já estamos aqui fazendo uma cirurgia na sua consciência. E já tá dentro do tema. Por quê? O primeiro tópico do nosso tema é... Como se perdoar em três etapas. Então, a primeira etapa é... Ver a verdade dos fatos. Lembra? Quando eu falei do financeiro. Que foi, acho que semana passada. Eu falei muito sobre o quê? Cara, vamos olhar praquilo que tá bem aqui do nosso lado. No que é fato. Pé no chão. Primeira coisa. Pé no chão. Pra você ter um bom financeiro, você tem que ter controle dele. Pé no chão. Percebe? Eu continuo com a mesma visão. Bom dia, Rafael. Boa tarde, né? Aqui pra mim é boa tarde. Então, primeiro. Ver a verdade dos fatos. É o mais importante. É o primeiro tópico. Nós vamos explorar ele, tá? Segundo. Aceitar a verdade dos fatos. Porque não adianta só eu ver. Eu tenho que aceitar. E nós vamos chegar nesse ponto. Terceiro. Humildade. O que será que eu quero dizer com humildade nessas três etapas? Então, fica aqui e vamos junto. Ver a verdade dos fatos. Vamos explorar, então, esse primeiro ponto. Ver a verdade dos fatos. Essa é a primeira etapa pra você se perdoar. E pra isso, nós vamos precisar... Então, fica com essa história que você trouxe. Se você tá chegando agora e não sabe do que eu tô falando, pega uma história que você sente culpa, que você se cobra. Eu me cobro por ser mãe. Eu não queria ter sido mãe. Eu me cobro, eu me sinto culpado porque eu não consegui fazer a faculdade que eu queria. Eu me sinto culpado porque eu não... Ah, qualquer coisa. Eu me sinto culpado porque eu não tenho uma condição financeira melhor, porque a culpa é minha. Qualquer coisa que você se sinta culpado. Pega uma história e fica com ela. Ok? Porque, claro, que depois dessas três etapas, você vai poder usar isso pra outros temas. Mas fica com uma história. É muito importante a gente dar foco em uma história. E não saia, porque se você sai, você vai perder as três etapas. Ok? Vamos lá. Então, pra que você, primeiro, ver os fatos como ele é, ver a verdade, porque a verdade liberta... Lembra que Jesus falou? O mestre falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, tem uma analogia muito legal pra explicar esse fato da verdade. Você tá na cama, deitado, e lá fora tem um... Tá tendo uma chuva e tem a luz da rua que faz luz dentro da sua casa. Sabe assim? Que fica aquela luz de fora. Aí você tem um casaco pendurado fazendo um movimento e criando uma sombra de um monstro ou de uma pessoa. Você, na cama, vendo aquela sombra, você vai criar uma associação que... Tem uma pessoa na minha casa. Ou tem um monstro ali fora. Ou tem alguma coisa. Você vai começar a ficar com medo? Se você não levanta e não chega perto da verdade, você não vai saber de fato o que é. Você vai ficar nos seus achismos. Aí você cria coragem, levanta, vai lá e olha. Acende a luz, traz clareza. Você vê que é um casaco pendurado na janela fazendo um movimento estranho. Apaga a luz, deita na cama, olha pra aquela sombra e tenta sentir medo de novo. Impossível. Impossível. Você não vai sentir medo de novo. Porque você viu a verdade. É isso que eu estou querendo dizer quando a verdade liberta. Então, vamos ver o fato. Então, pega a sua culpa. Volta lá. Pega a história da culpa. A história. Tem uma história. Tá? Pega essa história que você tem um peso de culpa aí. Ou se não tem a história sua, pega a história de alguém. Usa alguém de bode expiatória pra você fazer a experiência. Tá? Porque isso vai te servir talvez lá na frente. Se não agora, daqui a pouco. Daqui a pouco com certeza. Porque a vida tá sempre nos testando. Então, pra você ver os fatos como eles são, você vai ter que usar de uma coisa que você não gosta. Que eu vou te falar o que é. A sua psicopatia. Rafa, eu não sou psicopata. Ah, você é assim. Você tem uns tracinhos de psicopatia em você que estão muito sutis e que não está te atrapalhando. Não está te fazendo ser um doente psicopata, né? Uma doença. Não. Mas aonde que tá o nosso traço de psicopatia? É no nosso lado racional, no nosso lado frio, no nosso lado... Eu até escrevi uns pontos aqui. O nosso lado frio, racional, que é o nosso masculino. Então, agora vai ser importante você usar os seus traços de psicopata. Não se envolva tanto emocionalmente com a história. Vamos analisar de uma forma bem racional. Pega o seu psicopata. Traz ele agora. Tira essa... Não tenha empatia por você nessa história, tá? Pega a sua história de culpa e não tenha empatia. Tenha realmente uma visão bem racional, bem psicopata. Vamos junto? Porque isso aqui, cara, é uma forma de você dar espaço pra uma sombra sua se manifestar. E isso nós estamos ajudando esse coletivo que tá um caos, tá? Então, vamos lá. Cirurgia na consciência. Primeiro passo é você frio. Vamos usar agora a sua frieza. O seu lado masculino. Não importa se você é mulher ou se você é homem. Você tem o seu lado masculino e tem o seu lado feminino. Nesse momento, nós vamos precisar passar o bisturi. O bisturi é frio. É um aço que corta. É masculino. Então, nesse momento, nós vamos precisar usar o seu masculino. O seu traço psicopata. Traz ele aqui. Vamos fazer a análise dessa história que você carrega como culpa. Essa é a primeira etapa. Vamos juntos? Estão preparados? Põe perto a coraçãozinho aí se você tá preparado pra mim ver o coração subir. Ou põe joinha. Põe sim. Alguma coisa. Se manifesta pra eu saber que você tá afim de continuar essa jornada. Porque ela é importante, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que olhar com bastante frieza é Você não fez de propósito. Mas olha só. Traz. Vamos trazer o psicopata sem emoção nenhuma aqui na história. Totalmente frio. Calculado. Racional. Vamos passar o bisturi, tá? Boa. A galera tá topando fazer essa experiência. Então, vamos. Você não fez de propósito. Então, pega a tua história. Olha como se fosse um filme passando na sua tela mental. Olha pra sua história. Eu estou afirmando. Você não fez de propósito. Seja lá o que for que você está se culpando. Seja lá se você... Vamos trabalhar com o extremo. Se você matou alguém. Se você... Xingou alguém. Tô vendo se minha conexão tá na força. Mas tá. Seja se você xingou. Se você brigou. Se você bateu em alguém. Qualquer coisa. Se você observar. Friamente. Você não fez de propósito. Você fez. Por que que eu falo isso? Porque quando nós sentimos culpa. É porque nós fizemos uma coisa que nós não gostamos do que fizemos. E aí nós assumimos isso como eu sou o culpado. Porque eu fiz de propósito. Tá? Mas eu te falo. Você não fez de propósito. Eu vou te mostrar isso. Quando você tomou aquela decisão. Quando você fez aquela escolha. Que você se culpa por ter feito. Ou por não ter feito. Não importa. Por ter falado. Ou por ter pensado. Seja lá o que for. A sua culpa. Qual é a sua história. Quando você fez o que fez. Você fez na tentativa. De se prejudicar. Você fez pensando. Com bastante cálculo racional. Igual a gente tá fazendo aqui. Pra se prejudicar. Pra fazer mal pra você. Ou você fez na tentativa de ser feliz. E eu preciso que você me responda isso. Você fez. Quando você tomou aquela decisão. Aquela atitude. Que você tá aí com a história da culpa. Certo? Quando você tomou aquela atitude. Quando você tomou aquela decisão. Quando você falou. Quando você pensou. Quando você agiu. Seja lá o que for. Quando você não fez. Às vezes a gente se culpa por não ter feito nada. Até nessa sua omissão. Quando você fez. Ou não fez. Aquilo que você se culpa. Você fez na tentativa. De se prejudicar. Ou de ser feliz. Ou de. Aquilo. Cara aquilo. Isso é o melhor a ser feito nesse momento. É a única saída que eu vejo. Entende? Então você fez na tentativa. De ser feliz. De encontrar uma solução. De ajudar. Quantas vezes a gente fala uma coisa pro outro. O outro se magoa. A gente se sente culpado. Mas no fundo. Foi na tentativa de ajudar. Percebe? Qual foi o propósito. O sentimento de fundo. Foi de amor. Então quando você fez. Foi na tentativa de ódio. De se machucar. De criar problema pra você. Ou foi na tentativa de se ajudar. De ajudar o outro. De ser feliz. Eu vou resumir por ser feliz. Qual é a sua resposta? Tentativa de ser feliz. A Su Carvalho já colocou aqui. A Mili Santos colocou. Fiz na tentativa de ser feliz. A vidraçaria 6373. A Estela. Lembrei. A Estela. Tentativa de ser feliz. Olha. Então de três respostas que já chegou pra mim. As três. Cem por... Quatro agora. A Carlinha também colocou. Das quatro. Das... Bruna. Luísa. É isso aí. Pessoal. Coloca o que você está vendo. Porque senão. Não vai fazer sentido algum. E você não vai entender nada. Não vai se perdoar de novo. Vem comigo com bastante racionalidade. Olha só. Cem por cento das respostas que estão chegando aqui é. Ser feliz. Sim. Na tentativa de ser feliz. Sim. Na tentativa de ser feliz. Isso é pra todos. Ó. Cem por cento. Tá. Das pessoas que estão respondendo. Cem por cento. Ser feliz. Então você que não respondeu. Provavelmente você também está na tentativa de ser feliz. Ok? Sim? Então é aqui que eu provo pra você. Você não errou de propósito. Você não fez aquilo que fez de propósito. Você não ficou omisso de propósito. Pra se machucar. Você fez na tentativa de ser feliz. Então. Você consegue ver. Através dessa visão simples. Desse ponto de vista. Você consegue ver. Que você foi inocente na sua atitude? Cara. Se você é terapeuta. Que está aqui assistindo essa live. Isso aqui está servindo de ferramenta fantástica. Para os seus atendimentos. Tá? Aproveita. Isso aqui é coisa que eu uso em terapia. Queridos. Percebe? Sim. Olha lá. Já está chegando a resposta. Sim. Realmente eu fui inocente. Quando eu tomei aquela decisão. Eu não fiz de propósito. Tá? Perceber essa inocência. E aqui a gente está fazendo de uma forma bem racional. Bem. Como limpar esse erro. Tá? Aí é um outro passo. Calma aí. Vai chegar lá. Vamos chegar lá. Estela. Fica primeiro comigo aqui. Tá? Percebe que a mente já quer ir lá na frente. Não. São três etapas. Eu te dei. Eu só te dei a primeira. E só a primeira etapa. Percebe que algo mudou em você. Você. A forma com que você se vê. Já está diferente. Pode ainda. Ó. Corre lágrimas aqui. Açu Carvalho. Pois é. Percebe, Su? Você já está se vendo diferente. Você já está se vendo inocente. E isso é maravilhoso. Porque o perdão é com você. Não tem nada a ver com o outro. O outro até esqueceu o que você fez. Mas você não. Você ainda se cobra. Então, quando você enxerga que eu não fiz de propósito. Que o que eu fiz foi na tentativa de ser feliz. Na tentativa de dar o meu melhor. Ou seja, tinha amor no meu sentimento. Eu vejo o quê? A minha inocência naquele erro. Eu errei. Mas eu errei inocentemente. E aí. O que que acontece também? Nós somos movidos pelas nossas emoções. Nós somos movidos pelos nossos sentimentos. Então, quando você tomou aquela atitude. Ou aquilo que nós estamos falando aqui. Que você está vendo. Quando você fez tudo o que fez. Você não estava movida ou movido por um emocional ativado? Você não estava sentindo raiva? Você não estava sentindo medo? Você não estava sentindo vergonha? E por isso você reagiu daquela forma? Existia todo um hormônio que estava te controlando naquele momento. Isso também é importante a gente ver. Primeiro. Ver a nossa inocência. Que nós não estamos fazendo de propósito. Segundo. Opa! Não pode fazer nem esse símbolo e nem esse. Se você faz um desses dois símbolos. Você está lascado nesse período. Então, vamos fazer assim. Primeiro. Você viu a sua inocência. Não foi de propósito. Muito bom. Segundo. Você estava movido por um hormonal. E quando as nossas emoções vêm à tona. Nós não sabemos como dominar as nossas emoções. Nós não sabemos como controlar as nossas emoções. Nós não tivemos esse estudo. Nós não tivemos esse conhecimento. Na nossa infância, o que falaram para nós é. Você não pode chorar. Só isso que falaram. Você não pode ficar com raiva da mamãe. Você não pode agir assim com seu irmão. Você não pode ficar com raiva do seu irmão. Isso é o que nos falaram. Mas ninguém nos ensinou. Escuta isso. Presta atenção. Ninguém te ensinou a como controlar a minha raiva. Ou como dominar a minha emoção e não ser dominado. Como controlar os meus pensamentos e não ser controlado por eles. Como usar o meu sentimento e o meu pensamento ao meu favor. E não deixar com que eles me usem para fazer um monte de besteira na minha vida. Ninguém te ensinou isso. Por isso a importância do autoconhecimento. Porque aí é você que vai se pegar na mão e te levar. É você que vai se ensinar. Porque o caminho é individual. A salvação é individual. Não existe uma salvação coletiva. Onde ninguém faz nada? Não. É absurdo. Isso não funciona. Porque isso vai totalmente contra a ciência. A ciência mostra que o foco do observador colapsa a função de onda e manifesta a realidade. Então, se eu não faço nada, vou continuar sendo movido pelos meus impulsos instintivos. Pensamentos, sentimentos e as minhas crenças. E dentro dessa crença, dentro desse a explorar, que eu estou ainda olhando os fatos, tá? Dentro dessa crença, qual é a crença que você tem de merecimento? Você acha que você merece ser perdoado? Você acha que você merece ser perdoada? Ou você acredita que é através do sofrimento que você alcançará o perdão de Deus? É através do sofrimento que você vai alcançar o perdão do outro? Caraca! Olha, escuta isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Muitas pessoas se fazem de vítima porque acreditam que se fica na dor e no sofrimento, o outro me perdoa. Porque ele vai ter dó de mim. Missão? Failet. Falha na missão. Você perdeu, você reprovou de ano, você deu game over pra você, cara. Você não vai alcançar esse resultado dessa forma. Não é você se colocando na dor e no drama, se fazendo de vítima, que o outro vai te ver, que o outro vai te perdoar. Esquece, porque o perdão começa primeiro em você. O outro, se ele vai te perdoar ou não, é um problema dele. Aí é você que tem que se perdoar. Então, olha só, quantas crenças nós temos que nos mantém na culpa? Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço o perdão de Deus. Eu não sou digno. Caraca, quantas pessoas acreditam nessa bobagem. Eu não sou digno de perdão de Deus. Ai, que cocô, credo, que pensamento ruim. Que coisa chata. Automaticamente você não se perdoa. Porque se você não merece o perdão de uma consciência que é amor puro, que não tem condições e te ama, como é que você vai se perdoar? Então, analisando friamente, primeiro, você não fez de propósito, você fez na tentativa de ser feliz. Segundo, você foi inocente, porque todo aquele impulso instintivo hormonal foi automático. Você só deu conta do que você fez depois que fez. Enquanto isso, você não percebeu, você não estava consciente do que estava acontecendo. Você estava sendo movido pelos impulsos do ego. Pelos impulsos do nosso chamado complexo reptiliano, que é a nossa camada mais primitiva do ser humano. Cara, esse conhecimento, se você quiser se aprofundar, você pode fazer o curso Método Liberdade de Escolha. Lá você vai ter toda essa informação. Segunda etapa. Aceitar a verdade, cara. Porque muitas pessoas estão conseguindo ver o que eu estou falando. Concorda com o que eu estou falando. É, você tem razão. Faz sentido. Mas, ainda não aceitou. E eu quero saber de você que está aqui. Você que está aqui. Você conseguiu já aceitar? Primeiro, você conseguiu ver o que eu estou te mostrando? Coloca se você conseguiu ver o que eu estou te mostrando. Sim ou não? Sim, eu consegui ver o que você me mostrou. Nós temos aqui uma querida amiga, que é a... Cadê, 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 cadê? Cadê? Açu Carvalho. Ela colocou, corre lágrimas aqui. Por quê? Por que que corre lágrimas aqui, né? Porque você se cobrava tanto sobre essa situação que no momento em que você viu o que eu te mostrei, você automaticamente o quê? Aceitou o que eu te mostrei. E no momento em que você viu e aceitou, o que aconteceu foi uma quebra de estrutura, aquele gelo, aquele coração gelado que você estava tendo por você mesma. Você não se perdoava, então você estava fria com você, certo? Você criou o que é uma estrutura rígida a seu respeito. E provavelmente isso te impedia de também perdoar as pessoas quando elas erravam. E aí fazia você uma pessoa muito rígida com tudo e com todos. Nesse momento em que você viu o que eu te mostrei, quebrou essa estrutura de gelo e quando o gelo derrete, o que que acontece? Água corre. Pessoas têm sudorese. Tem pessoas que têm calor. Tem pessoas que choram. Tem pessoas que vomitam. Tem pessoas que têm diarreia. Cada um tem uma catarse. Isso é uma catarse. Cada um tem uma experiência catártica. Mas a partir do momento que você aceita, aquilo se dissolve. Aquilo se dissolve. Então olha só, eu só dei a primeira etapa. Tá, todo mundo conseguiu ver. Traduz tudo onde senti nesse momento. Sim, traduziu tudo que senti nesse momento. Isso, Su. O Su percebe que existe um... Existe uma característica arquetípica. O que que significa isso? Isso é igual pra todo ser humano. E como que eu te descrevi isso? Como é que eu consegui descrever o que você sentiu? E as etapas que você nem percebeu que foram muito rápidas. Porque eu vivo isso. Eu sou igual a você. Eu sinto culpa. E quando eu me vejo culpado, eu falo... Caraca, peraí, eu fiz de propósito? Eu fiz na tentativa de fazer errado? Não. Eu fiz na tentativa de ser feliz. Então, eu fui inocente nessa atitude. No momento em que eu aceito a minha inocência, aí é o ato do aceitar. Que é o segundo passo. No momento em que eu aceito a minha inocência, vejo a minha inocência, aceito o que vai acontecer. É um choro. Esse choro tava preso aqui há muito tempo. Então, aqui começo a quê? A liberar as minhas sombras. Olha só. Isso aqui é simples. É um movimento de liberação de sombra. Então, pra Estela que perguntou... Como é que eu me liberto? Acho que é isso que a Estela perguntou. Deixa eu voltar lá. Eu vou chegar lá. Peraí. Porque percebe que tudo tem um link. Tentativa de ser feliz. Estela, tá. Não, perdi. Caramba. Como limpar esse erro? Vamos lá, Estela. Agora que vocês já entenderam o primeiro passo. E o segundo passo, que é o aceitar. Como limpar esse erro? Aí eu te pergunto, Estela. Foi um erro o que você fez? Ou foi uma atitude inocente? Se é uma atitude inocente, não tem erro. Tem erro. Eu errei. Ninguém errou. Eu fiz algo que eu não sabia como fazer diferente. Eu só repeti um padrão que eu vi lá no meu passado. Meu pai fazia isso. Minha mãe fazia isso. Meu irmão fazia isso. Meus tios faziam isso. Meus avós faziam isso. Eu só repeti um padrão. Então, não tem eu errei. Então, não tem um erro a ser corrigido. Estou falando a meu respeito, tá. Não estou falando quais foram as consequências desse meu ato. Isso é uma outra etapa que depois a gente fala. Primeiro, estou falando ao seu respeito. Eu realmente errei? Foi um erro? Não. Eu tive uma atitude inocente, porque ninguém me ensinou a viver a vida. A verdade é essa. Nós estamos aprendendo a viver a vida, vivendo. Nós não temos uma escola onde ensina a viver a vida. Tem a filosofia. Estudos filosóficos são fantásticos porque te ensinam o caminho da vida. Espiritualidade. Se você pega um estudo espiritual, ele vai te dar um caminho de vida. O problema nosso é que nós não olhamos a espiritualidade como algo positivo. Nós olhamos a espiritualidade como algo místico, algo esotérico, algo fantasioso. Não algo real, palpável. Nós temos a ciência como massa, como palpável. Mas a própria ciência nos mostra que tudo é onda. Ou seja, tudo é energia, tudo é espiritual. Antes de se tornar massa. Cientificamente comprovado. Não é eu que estou falando. Espaço, energia e informação é igual a matéria. Então, não tem um erro. Como corrigir esse erro? Primeiro, você não tem erro para ser corrigido. Você tem que primeiro se perdoar. Primeiro é isso. É o caminho. Primeiro se perdoar. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas veem o que eu estou mostrando, mas não aceitam. Quando não aceitam, o que está acontecendo? Fuga da realidade. Quando você foge da realidade, você entra no processo de psicose. A psiquiatria fala disso. Uma pessoa que foge da realidade... Como que é na visão da psiquiatria a fuga da realidade? Nos desenhos animados, eu lembro muito, eu acho, do pica-pau. Ele tem aquele cara que fala que é Napoleão. Tem filmes também antigos que a gente pega. Eu sou Napoleão Bonaparte. Porque na época, a história de Napoleão, Napoleão foi um grande cara. Essas coisas todas. Então, a pessoa fugiu da realidade dela. Ela se tornou uma coisa que não é a realidade dela. Eu, por exemplo, sou o Rafael Passos Bardini. Homem, papapá, papapá. Tem todo um negócio social. Meu CPF, meu RG. Se eu, de repente, falo que eu sou... Quem que é da atualidade? Sei lá. Eu sou a Beyoncé. Sabe? Cara, é totalmente fora da realidade. Essa pessoa é doida. Então, ela é psicose. Aí, ela tem surtos psicóticos. Então, trazendo, né? Eu olhando pra realidade. Estou vendo que a verdade é... Eu não sou culpado pelo que eu fiz. Eu fui inocente na minha atitude. E eu, assim, não me perdoar? Cara, eu tô doidinho. Tô pneuzinho. Eu tô fugindo da realidade. Toda vez que você foge da realidade, você foge da verdade. Quando você foge da verdade, você está alimentando a mentira. A mentira causa sofrimento. A verdade causa libertação. A verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, fugir da realidade é dar valor pra mentira. Quantas mentiras que você tem dado valor na sua vida. Por fuga da realidade que você ainda não percebeu. E que agora você está percebendo. E que tudo bem. Porque até agora ninguém te mostrou. E eu tô te mostrando. Então, não tem culpa. Percebe? Foi totalmente inocente a sua atitude de não ver. Não é que você não viu de propósito. Você sabia os dois. E você escolheu. Porque se você escolhe, não tem culpa. Você fez uma escolha consciente. Quando tem culpa, é porque você fez uma escolha inconsciente. Sem saber dos resultados. Então, foi inocente. Ok? Aí, a humildade de se perdoar. Por que humildade, Rafa? Porque é o seguinte. Uma pessoa pra se perdoar, ela tem que ser humilde. Uma pessoa que não se perdoa, é uma pessoa arrogante pra caramba. Então, se você não se perdoa, você é muito arrogante. E bem-vindo ao clube, porque eu também. Durante muito tempo, eu me vi muito arrogante. Não perdoando as pessoas. Guardando aquele ressentimento, aquela mágoa. Por quê? Porque eu não me perdoava. Eu não me aceitava ser menor do que o outro. Eu não me aceitava ser menos inteligente do que o outro. Eu não me aceitava não saber dançar como o outro. Porque a dança sempre esteve na minha vida. Então, eu tô trazendo coisas do meu cotidiano. Quando eu não fazia um movimento como o meu amigo fazia. Então, eu me culpava porque eu não sou bom o suficiente. Percebe? A minha arrogância. Muitas vezes, nós... Assim, muitas não, né? Nós queremos sempre ser melhor do que o outro. E até na coisa ruim. Tem muitas pessoas... Se você percebe, tem pessoas que têm competição de quem tem uma vida pior. Quem tem uma vida pior. Você começa a conversar. Aí você fala, nossa, aconteceu um problema, tal, tal. Tô meio chateado, não sei o quê. A outra pessoa vai falar assim, isso não é nada. Eu tô passando por isso, por isso, por isso. Aí ela começa a te contar um monte de coisa chata. Um monte de coisa ruim da vida dela. E, cara, ela se sente melhor do que você. Por ela ter mais problema que você. A arrogância dela leva ela pra um nível de sofrimento. Onde ela fica alimentando dor e sofrimento na vida dela. Porque ela se sente melhor do que você. Ou do que qualquer outra pessoa. Eu sofro mais. Sabe assim? Existe isso, cara. Tem muitas pessoas que estão dormindo nesse lugar. Estão sofrendo porque ainda estão na arrogância de querer ser a melhor pessoa que sofre. E reclama da vida. Porque eu não tenho dinheiro. Porque Deus não me ama. Porque minha mãe não olha pra mim. Porque nada dá certo na minha vida. Caraca! Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Seja mais humilde. E se perdoa. Aqui que eu falo da humildade. O perdão, ele vem dos humildes. O reino dos céus é dos humildes. Vamos falar aqui rapidinho? Como é que eu vejo isso? Por essa explicação? Humilde não é falta de dinheiro. Uma pessoa humilde não é uma pessoa pobre. A Mili colocou faz muito sentido. Que bom, Mili. Gratidão pelo seu feedback. Uma pessoa humilde não é uma pessoa pobre. Uma pessoa que não tem comida. Ai, coitada. É de família humilde. A gente fala assim, né? É de família humilde. Porque nós temos uma associação, uma crença, de que humilde está associado à pobreza. Não. Tem nada a ver. Humildade é esse amor no seu coração. Os humildes são exaltados. Ou seja, a pessoa que perdoa. A pessoa que se perdoa e que perdoa o outro. A pessoa que não julga e que não se julga e não que julga o outro. Porque ela sabe da inocência dela. Ela vê que o outro tomou uma atitude totalmente também que não sabia o que estava fazendo. Quantas pessoas que são agressivas e não sabem o que estão fazendo. Estão cegas, literalmente. Mas você só vai enxergar isso quando você se vê. Quando você vê a sua inocência, automaticamente você vai começar a ver a inocência no outro. E naturalmente o perdão acontece. Percebe? O perdão, ele não é uma coisa racionalizada. Eu fui racional com você. E eu te mostrei que você é inocente. E por isso o perdão aconteceu. Mas o perdão, ele é um sentimento. Ele não é um pensamento. Eu não tenho como pensar perdão. Eu tenho como sentir o perdão. É um sentimento de amor. É um sentimento nobre. Só os nobres têm esse sentimento. Filhos do rei. Coroa de rei. Olha só a espiritualidade nos falando. Então quando Jesus fala que os ricos não alcançarão o reino dos céus. Ele está dizendo esse rico no sentido de arrogância. Mas que não quer dizer que pessoas ricas são arrogantes. Tem pessoas que têm muito dinheiro e são humildes pra caramba. Sabe? É muito essa questão interna, cara. É interna. É humildade no sentido de que você não se importa com as coisas materiais. Você não se importa se alguém roubou algo de você. Você perdoou porque esse cara está passando por alguma dificuldade, necessidade. Você vê. Do mesmo jeito que você está inocente porque você não está se conhecendo. O outro também não se conhece. Uma pessoa que está roubando, ela não tem noção do poder que ela tem de criar a realidade dela. E ela está roubando. Ela está matando. Ela está estuprando. Ela não tem noção do que ela pode criar na vida dela. O quanto que tem de luz dentro dela. O quanto que a vida dela pode ser muito mais deliciosa. Muito mais satisfatória. Sem prejudicar ninguém. Ela não tem noção disso. Ela está totalmente dormindo. Ela está sonhando. E que se... Cara, se você não aceita isso que eu estou falando. Se você está gerando em você um desconforto. É porque não tem a aceitação. Porque eu estou te mostrando a verdade. E a verdade liberta. Tem uma mensagem que chegou. Estou deferindo esse não perdoar. Não me perdoar. Acabo me julgando e percebo que ainda não me perdoei ainda. Ok, Gia, mas fica aqui. Você está acompanhando desde o começo? Mas vai ter um fim. Primeiro é reconhecer então. Os fatos como eles são. Você não fez de propósito. Quando você tomou aquelas decisões ou aquelas atitudes. Você fez na tentativa de ser feliz. Então, para... É muito injusto. Essa palavra eu gosto de usar. É injusto quando você se cobra. Quando você se culpa. É injusto. Porque você não sabia fazer diferente. Escuta o que eu estou falando. É injusto quando você se cobra que você deveria ter feito diferente. Porque ninguém te ensinou a fazer diferente. Como que você vai saber? Ninguém nasce sabendo. Esse ditado é óbvio. Ninguém nasce sabendo nada. Tudo a gente aprende. E ninguém te ensinou a fazer diferente. Você só está repetindo o que todo mundo faz. Então, não tem culpa. É injusto com você. Você carregar um peso que não te pertence. Pertence à programação. Ao condicionamento que você recebeu. Esse é o culpado. Mas esse não é uma pessoa. Percebe? Então, não tem culpado nessa história. Todo mundo é inocente. O que está acontecendo é... Estamos todos dormindo. Todo mundo está dormindo. E um está achando que sabe mais. Eu sei mais porque eu sou mais estudioso. Mas está dormindo do mesmo jeito. Se está tendo posturas arrogantes, mesquinhas, de pisar no outro. Se ainda está dando valor para a matéria, do que para o ser, do que para o ter. Ainda está dormindo. E não importa quem seja. Pode ser um cara que se denomine o guru. Está dormindo. Ainda não acordou. Se não se vê igual a todo mundo, ainda não acordou. Está dormindo. Inocência. É o que somos. Todo mundo é inocente. Autoconhecimento liberta. A verdade liberta. E aí, vamos fazer um exercício agora. Eu vou pedir para que você... Olhe para você do passado. Aquele... Aquele você do passado. Daquele momento... Dessa história que você pegou. Dessa história que você viu. Que eu pedi para você segurar ela aí. Depois de você ter visto tudo que eu te mostrei. Agora, olha para esse você do passado. Imagina você na sua frente. Veja com detalhes como que você era naquele momento. Qual era a roupa que você estava usando. Como é o seu corpo. Qual lugar que você está. Se quiser o lugar, mas o lugar não importa. O importante é você. Olha você na sua frente. E o que você sente por você? Quando você olha você lá fora... Você não é aquela pessoa, tá? Isso é muito importante ficar claro. Você é aquele que está vendo aquela pessoa. Então, faça esse movimento. Seja bem psicopata aqui. Frio. Olha. A pessoa está lá fora. Ok. Quando você olha para essa pessoa. O que você sente por ela? Sabendo que... Ela foi inocente. Olha para ela. Olha lá fora. Ela foi inocente. Ela fez o que sabia. Tudo que ela fez foi na tentativa... Ou ele. Foi na tentativa de ser feliz. Olhando para esse você lá fora... O que você sente? Você consegue perdoar esse você lá fora agora? Tendo essas três etapas que nós seguimos juntos? E se você está chegando agora... Assiste de novo. Vale a pena. Se perdoar sempre é bom. Você está se olhando lá fora... Sabendo que aquela atitude foi inocente... Você não sabia fazer diferente... Você só reagiu. Foi tudo automático. Foi tudo instintivo. No fundo você ficou muito triste com aquilo que aconteceu. Olha para você lá fora. Você está se vendo triste lá fora. Eu tenho certeza disso. Fechado. Acuado. Olhando para esse você lá fora... Você consegue agora com esse olhar se perdoar? Sim ou ainda não? Lembrando que... Você foi inocente. Se você pudesse ter feito diferente... Se você soubesse fazer diferente... Você faria. Eu tenho certeza. Se você pudesse voltar no tempo e fazer diferente... Eu tenho certeza que você faria. Isso prova a sua inocência quando você fez o que não queria ter feito. Aquilo que você se julga... Aquilo que você se culpa. Então... Vendo a sua inocência... Que tudo foi inocente... Que você não sabia... Você consegue olhar para você agora e se perdoar? Sim ou não? Me responde para eu saber. Um sim que eu tiver... Já estou fantástico. Se todo mundo falar não... Ok. Mas se tiver um sim... Para mim já é a resposta que é possível o perdão através desses três passos. Porque para mim é. Se para mim é, para você também é. Porque eu não sou nada diferente de você. Mas eu preciso que você me responde sim. Sim. Pronto. Chegou. A Cristiane. A Célia. A Camila. Não. A Camila entrou. Carro. Olá amor. Bem-vinda. Estamos falando de perdoar a si mesmo. Sim, sim, sim. Muito bom. Então olha para você e fala sim. Fala o seu nome. Eu vou falar o meu nome, né? Rafael. Fala o seu nome para você. E fala em voz alta, tá? Não tem problema. Quer dizer, se você está no metrô. Se você está em outro lugar que está escutando o foninho. Talvez as pessoas vão te achar doida. Mas se você está com o áudio aberto. É porque está tudo bem onde você está. E você diz. Sim, eu que mais quero. É o que mais quero. Aí, Estela. É o que você mais quer? Ou é o que você já conseguiu? Você já conseguiu se perdoar? Porque se você vê sua inocência. Vê sua humildade. Vontade de ser feliz. Tudo que a sua escreveu aqui. Você já se perdoou? Sim ou não? Se você está vendo que eu estou te mostrando, já está acontecendo o perdão. Então não é tudo que você mais quer. Já está acontecendo. Então aquilo que você quer, já é agora. Acorda, Estela. Já é. Não vai acontecer o perdão. Olha para você lá fora. Está vendo a inocência? Cara, isso aqui é cirurgia na consciência. Percebe? Sim. Sim, 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 sim. Muito bom. Então você vai olhar para você lá fora e vai falar assim. Eu sinto muito. Eu sinto muito por todas as vezes que eu fiquei brava com você. Bravo com você. Eu sinto muito por todas as vezes que eu culpei você por isso, cara. Me perdoa. Me perdoa. Eu também fui inocente. Eu não sabia fazer diferente. Eu sinto muito. Me perdoa pela minha arrogância. Você foi inocente. E eu te perdoo por tudo o que você fez. E eu peço que você também me perdoe por todas as acusações, críticas. Por todas as vezes que eu te puni. Eu te pus de castigo. Eu tentei me vingar de você. Eu tentei destruir você comendo demais, bebendo demais, gastando muito dinheiro, usando drogas. Eu tentei acabar com você porque você era culpada. E eu peço que me perdoe porque agora eu vejo você. Agora eu vejo a tua inocência. Só agora. Antes eu não conseguia ver. Me perdoa. Eu sinto muito. A partir de agora, eu nunca mais vou te abandonar. A partir de agora, eu nunca mais vou te acusar. Abra seus braços. É claro que você não precisa fazer isso fisicamente. Mas imagine você de braços abertos. E vai encontrar esse seu eu lá fora e se abraça. Depois de ter falado tudo isso, agora se dá um abraço. E se der vontade de chorar, chora. E sente o amor que esse outro eu tá sentindo. Você lá fora, agora você do passado, tá sentindo tanto... Ah, que alívio. E você aqui tá... Uau, que delícia. Caraca, é possível. É possível me perdoar. Claro que é. Porque eu sou inocente. Então eu me abraço. Eu me abraço. E nesse momento, esse eu se torna um. Esse eu lá fora se torna pura luz. E ele entra dentro do seu corpo, dentro do seu coração. Respira fundo. Bem gostoso. Três vezes. Bastante. Consciente do ar que entra e do ar que sai. Ler as mensagens. Eu, quando eu comecei a ver suas lives, eu consegui me perdoar. Coisas que antes meu orgulho não deixava. A Eloá Barbieri. Gratidão, querida, pelo seu depoimento. A Millie colocou sim, eu me perdoo. A LSP. Fiz muita coisa na tentativa de fazer dar certo. Muito inocente. Muito inocente. Senti arrepio, Estela. Uhul. Que bom, Estela. Deixa esse arrepio tomar conta de você, tá? Uau. E deixa ser. Sente como isso é bom, cara. É uma reintegração de consciência. É um resgate de alma. Cara, nossa. Muitas vezes nós deixamos... Nós perdemos partes da nossa alma ao longo da nossa história. Por arrogância. Por não se perdoar. E que esse simples exercício traz pra você um perdão. Que não é simples. Pra eu chegar nesse raciocínio que eu estou trazendo pra você. Demandou estudo da minha parte. Mas muito estudo. Anos de estudo. Sete anos de estudo. E que hoje eu consigo trazer pra você nessa simplicidade. E se você quiser se aprofundar mais nisso que eu estou te falando aqui. Se você quiser ter essa autonomia como eu tenho. Pode vir pro curso Método Liberdade de Escolha. Que vai abrir turmas. Ainda nós não temos turma aberta. Nós estamos nos planejando para. Se você quiser. Chorei ao me abraçar. Mili. Muito bom, querida. É isso. A Cintia também. É isso. Integra. Esse choro é um choro de alívio. Esse choro é um choro de libertação. Live incrível. Gratidão. Eu também sou grato, queridos. Eu também sou muito grato. Pra mim, é... Criar esse passo a passo. Trazer pra vocês três etapas do perdão. Cara, eu faço postagens sobre o perdão. E eu vejo muitas mensagens. Ah, é muito difícil. Ah, é porque não sei o quê. E eu tô dando aqui pra você três etapas. Então, se você, nessa semana, escutar alguém reclamar. Ai, que merda que eu fiz. Ou se você vê que a pessoa tá se sentindo culpada. Volta aqui nessa live. Compartilha com essa pessoa. Divulga isso pro máximo de pessoas que você puder. Porque, cara, é assim que você vai ajudar o todo. Compartilhando coisa boa. De repente, o que você tá vendo. O que você aprendeu. Vai servir pra você dar de conselho pra alguém. No seu trabalho. Na rua. Se você é professora. Pros seus alunos. Qualquer um. Autoconhecimento é pra todos. Todo mundo merece se conhecer. Todo mundo merece se conhecer. Todo mundo merece conhecer filosofia. Filosofia é um estudo de si mesmo, cara. É uma coisa muito linda. Que nós tiramos isso do sistema educacional. Por quê? Porque querem criar pessoas ignorantes. Por quê? Porque você consegue manipular um ignorante. Ignorante significa falta de conhecimento. Ignorante na palavra de ignorar um fato. Uma realidade. É isso que o sistema quer. E nós, que é o povão, é do vucu-vucu. Cara, a gente tem que levar esse conhecimento pro maior número de pessoas. A minha intenção é de dentro de uma favela. É dentro de uma comunidade. Carente mesmo ali. Onde não chega informação. Levar palestra. Levar curso. Fazer um monte de coisa pra essas pessoas. Que eu estou num projeto pra isso, né? Mas, é... Tô me preparando. Porque eu sei que não é simples fazer isso, né? Eu preciso tá bem forte. Emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, né? Mas Deus sabe o que faz. Ele tá me preparando com essas lives, né? E com o curso Método Liberdade de Escolha. Queridos, fez sentido pra você? Valeu a pena escutar essas três etapas? Eu gostaria que você me desse um feedback. Você tem alguma pergunta? Alguma sugestão? Alguma sugestão não. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Muito obrigado por esse momento. Quanto é verdadeiro toca a alma. Quando é verdadeiro toca a alma. Gratidão, Libertador Rafa. Gratidão. A Célia colocou que sim. Acredito que é porque faz sentido. Foi muito bom. É isso, meus amores. Vai me acompanhando no Instagram, nos meus stories. Eu tô sempre colocando enquete pra vocês responderem. Tô sempre compartilhando, trazendo inspiração pra você, tá? Interage comigo. Vai lá na minha postagem. Compartilha, comenta, salva. Sabe? Qualquer movimento que você faz me ajuda a entregar pra mais pessoas esse conteúdo. Se você tá assistindo gravado, coloca aqui sua mensagem. Coloca se virou as chaves em você. Qual foi o insight. Se você conseguiu se perdoar, conseguiu ver, conseguiu aceitar. Acessou sua humildade. Porque é aí que você chega no reino dos céus. Através da sua humildade. Primeiro de se perdoando. Percebe, gente, como é muito íntimo esse lugar de reino dos céus. Toda a linguagem que Jesus falou é muito íntimo. Não é uma coisa lá fora. Não é dentro de um templo. Não é... É claro que pertencer a uma comunidade é muito bom. Vamos lá. Deixa eu ler as mensagens. Você é maravilhoso. Um beijo. Beijo, Estela, querida. A Célia colocou. Ex-marido. É bom fazer isso? Célia, eu não sei o que você tá querendo dizer. Mas eu vou tentar ver se é isso que eu entendi. O que que... É, não sei. Porque você sente culpa pelo seu ex-marido? É isso? Porque se você sente culpa por ter feito algo pro seu ex-marido, é você se perdoar. Lembra? A gente tá falando aqui de auto-perdão, né? Agora, ah, mas eu não perdoo ele. Aí tudo bem. Aí você pode pegar essas três etapas e começa a olhar. É claro que quando a gente olha o outro, ah, ele fez de propósito. A primeira resposta que vai vir é sim. É claro que ele fez de propósito. Ele me traiu. Ele fez de propósito. Mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, ele traiu porque ele tava com uma carência de alguma coisa, tá? Por exemplo, sexualidade é uma coisa que não se fala dentro de casamentos. Pouquíssimos casais têm abertura pra falar de sexualidade. Ele que me deixou e não perdoei ainda. Célia, meu amor, você não perdoe ele ainda, ok? Aí, então, é. Então é isso que eu já tô falando. É você ver que alguma carência existiu ali dentro. Ele não fez de propósito, no intuito de ferir você. Ou de... Ele fez tentando ele ser feliz. Percebe? Do mesmo jeito que você fez as suas escolhas na tentativa de ser feliz e achou que aquilo era o melhor a ser feito, ele também. Quando ele tomou as decisões que ele tomou, foi na tentativa da felicidade dele. E é claro que quando nós sofremos esse impacto, nós falamos, você é egoísta. Você não está pensando na nossa família. Ok. E tem razão. Mas lá dentro do coração dele, ele pensou, eu quero ser feliz. Se ele pensou assim, então, por consequência, ele estando feliz, se tem filho envolvido, né? Eu falo se tem filho nessa história. Se tem filho, cara, se ele tá feliz, ele vai fazer o filho feliz. Agora, se ele tá num casamento triste, ele vai trazer tristeza pra relação, né? Então, é a gente conseguir ter essa... Aí... É a verdade, cara. Dói, dói pra caramba, dói pra caramba. E isso vai muito, talvez, dependendo de quem escuta o que eu tô falando, se te pegar fora do contexto, tá? Se você pega isso que eu tô falando fora do contexto do que eu já expliquei, fica um negócio muito doido de aceitar. Porque como assim, ser a favor da traição? Não é isso, entendeu? Tá fora do contexto. Eu estou trazendo de uma linha de raciocínio aonde nós estamos vendo que existe uma inocência nas nossas atitudes quando nós tomamos ela e sentimos culpa. Entende? Agora, não dá pra eu saber lá fora o que o cara tá fazendo e por que que tá fazendo. O fato é que quando eu me sinto que o outro fez algo e eu não conseguia perdoar, eu faço essa mesma análise lá fora. Porque fato é que se eu perdoo ou não, a única pessoa que tá sofrendo sou eu. O único mal que tá sendo feito é pra mim. Eu que fico carregando o ódio daquela pessoa. Só que esse ódio, ele tá dentro de mim. Ele não tá fora de mim. Ele tá dentro de mim. Então esse ódio vai me corroendo por dentro. Entende? Só faz mal pra mim. Só pra mim. A Eloá colocou, faz um ano e meio, te digo, a live teus estudos tem fazido cada vez mais mudança na minha vida. Todas as áreas, graças a Deus. Pra melhor. Que muito pensava nos outros. Agora penso mais. Agora tenho olhado mais pra mim. Ingratidão, Eloá. É ruim às vezes a gente querer expressar tudo o que a gente tá sentindo escrevendo, né? A gente quer falar tudo e parece que às vezes fica uma coisa meio fora de entendimento. Mas eu entendi. Ingratidão, querida. RRF Gomes colocou muito real. Tá vendo? Se a gente olha com clareza, friamente, sem se colocar no lugar de vítima ou de agressor, no ponto zero, se a gente coloca no ponto zero, o que é o ponto zero? Eu tô fora da história. Eu vou analisar a história friamente. Eu posso fazer isso com as minhas histórias? Eu faço. É uma forma... Eu sou terapeuta de mim mesmo. Ai, que delícia. Mas é claro, tem dias que eu não dou conta. Aí eu preciso de ajuda de alguém. Tá bom, meus amores? Não tem nenhuma dúvida. Eu sempre adoro quando não vem dúvidas, porque é sinal que eu fui muito claro, né? Muito transparente aqui na comunicação. Então, compartilha, curte, comenta. Depois que eu subir isso aqui, vai lá. Depois que eu subir na postagem, vai lá, curte a postagem. Coloca qual foi o seu insight. Se você quiser colocar, eu consegui me perdoar do meu ex-marido, por exemplo. Eu consegui me perdoar de uma traição que eu cometi. Qualquer coisa que você conseguiu se perdoar, coloca. Porque quantas mais mensagens as pessoas verem que vocês conseguiram ter um resultado com uma livezinha de uma hora, tão simples. Cara, isso inspira as outras pessoas, às vezes, a sair de sofrimento. E me ajuda a entregar pra mais pessoas o meu conteúdo, né? Mais pessoas seguindo, mais pessoas interagindo. São mais pessoas curadas, mais pessoas despertas. É assim que a gente vai mudar o nosso planeta, através da massa, né? Através de cada um fazendo a sua jornada, tá bom? Assim falei com muito amor. Se você tem interesse em saber mais sobre o método Liberdade de Escolha, que é um aprofundamento dentro desse estudo, link na minha bio, tem uma lista de espera. A lista de espera vai ser o quê? Você vai ser prioridade. Você vai ser uma das primeiras pessoas que vai receber as informações quando esse curso abrir, tá bom? Porque é online. E tem vagas limitadas, ele tem um tempo limitado de ficar aberto. Tá bom, meus amados? É isso. Assim falei com muito amor. Desejo pra você muita luz, muita paz. Que você todo dia acorda pela manhã e se veja inocente. Do ontem. Ontem eu fiz o meu melhor. Ontem eu fiz o que eu sabia. E eu me perdoo por tudo aquilo que eu deixei de fazer e por tudo aquilo que eu fiz que não foi bom. Porque fazer o quê? Já foi, né? Então, eu vejo a minha inocência. E é isso que eu desejo pra você. Que todos os dias você consiga ver a sua inocência do ontem. Que todo dia que você vai dormir, que você olhe pro seu dia e perdoe tudo o que você fez, que você se culpa, que você se cobra. Eu não dei conta de terminar aquele projeto e meu chefe me xingou. Paciência. Você fez o seu melhor. Naquele momento você fez o que você sabia. É isso que eu desejo pra você. Muita luz, muita paz. E namastê. Beijo, queridos. Até semana que vem, tá? E nos stories, tá? Se você tá novo aqui, me segue. E vai lá nos stories. Nos stories eu tô sempre lá com você. Sempre tô pondo perguntas, tá? Vai lá. Vai interagindo comigo. Beijo. Boa semana pra você. Tchau. 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 Vamos lá.